A Catuaí Rótulos tem um departamento exclusivo e equipado com softwares que editam as proporções exatas aos frascos, fazendo as compensações de distorções e criando um mock-up virtual ou visualização em 3D, tudo para assessorar, adaptar e assegurar a originalidade das artes. Assim, por mais que os designs sejam inovadores, aqui nós temos a solução. Logo ao receber as artes, o departamento técnico da Catuaí faz a conferência e análise dentro dos padrões de cada segmento e, em seguida, os ajustes com o software da ESCO, o Estúdio Talkt, que proporciona alta precisão na compensação das distorções para acompanhar o formato do frasco. Por último, é gerado o mock-up virtual, que é enviado ao cliente para a visualização do produto final em 3D. Depois de tudo revisado e aprovado, o arquivo é enviado para a produção dos clichês, impressão e acabamento. Rótulos é com a gente. Na Catuaí você pode confiar. Atendimento em todo o Brasil e América Latina.